A exposição itinerante Cidadania na Prática, promovida pelo Legislativo Municipal e levada às escolas do município em forma de oficina, foi acompanhada por mais de 250 alunos do Caíque Luizinho de Grande. O estabelecimento de ensino do bairro Lorenzi, na zona sul da cidade, é a sexta escola a receber o programa. Na quarta-feira, dia 23 de outubro, as relações públicas da Câmara, Alexandra Chimanco, abriu os trabalhos apresentando o formato que derivou do e-book disponível no site do Legislativo. A vice-presidente da Câmara, vereadora Lucie Duartes, a tia da moto, que na condição de professora municipal também esteve representando a Secretaria da Educação, passou aos alunos noções do funcionamento do Parlamento Municipal, ressaltando a importância fundamental dos servidores da casa em todas as etapas do processo legislativo. É uma satisfação, porque nós estamos vendo realmente o interesse dessa gurizada, estamos desmistificando um pouquinho que Câmara de Vereadores não trabalha e não faz nada, porque eles ouvem muito isso em casa e ninguém melhor para reproduzir na sua casa, com seus familiares, na sua comunidade, do que esses adolescentes, que amanhã serão com certeza o futuro cidadão da nossa cidade. Dando sequência à programação, a arquivista da Câmara, Jara Regiane da Silveira, fez um apanhado sobre as origens e a história do Legislativo Municipal de Santa Maria. A apresentação da servidora Jara Regiane ressaltou a importância do profissional de arquivologia na organização e preservação de documentos que contam a história de Santa Maria. A surpresa ficou por conta da performance do procurador jurídico da Câmara, Leonardo Cortes. Ao melhor estilo professor de pré-vestibular, o profissional do direito demonstrou como funciona a tramitação dos projetos de lei. Com muita animação, brincadeiras e interação com a plateia, o procurador mostrou que, além de pleno domínio dos temas jurídicos, tem um talento todo especial para se comunicar com o público adolescente. Eu já tive várias participações em teatro e desde o colégio sempre fui assim, meio hiperativo. E a ideia que se tem do advogado até mesmo, ou do próprio cargo como procurador, se entende de uma questão mais, não que não seja sério, mas mais fechada. E eu sou isso que vocês viram hoje, eu sou assim no dia a dia, até no trabalho misturo tanto a seriedade quanto a comédia. Acho que é interessante a gente ter um bom humor para conseguir enfrentar o dia a dia dos trabalhos pesados. Aos alunos do Caique e Luizinho de Grande não faltou atenção e interesse nos conteúdos do programa Cidadania na Prática. Só quem teve dificuldade foi o repórter, para conseguir que algum dos estudantes vencesse a timidez e encarasse o microfone da TV Câmara. Mas conseguimos, ou quase. Eu aprendi bastante coisa que eu não sabia mesmo. É, isso aí. Interessante, né? É isso aí mesmo. Interessante, né? Interessante.